Tá estudando trigonometria? Então já sabe, tem que saber fazer isso. Fazer o que, Propherson? Você tem uma expressão aqui, eu tô te perguntando. Essa expressão é equivalente a qual dessas alternativas? A, B ou C? Tenta fazer e deixa a sua resposta nos comentários. Eu sou o Propherson Rafa Jesus, aqui do canal Tá Lembrando de Matemática, porque nesse quadro de hoje eu vou te trazer duas informações que você tem que saber. Bom, quais são elas? A primeira delas é a famosíssima relação fundamental da trigonometria. Ela é tão famosa que você deve ter ouvido aí uma moto acelerando aqui pra enfatizar. Relação fundamental da trigonometria. Maravilha? Sussa na montanha russa? Em segundo lugar, o pessoal não leva a sério a fatoração, os velhos e bons produtos notáveis. Você se lembra da velha e boa diferença de quadrados? Diferença de quadrados, o que é isso que eu sei disso? É o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, se você não tinha conseguido brincar com isso, eu peço pra que você pause o vídeo e tente novamente, porque eu acredito que agora com essas duas informações você vai conseguir. Propherson, Propherson, deixa eu resolver, deixa eu resolver, por favor. Tá bom, Smartson, tá bom. Quer resolver você? Quer resolver? Vem, vem. Pode vir, pode vir. Agora sim, galera. Adoro entrar na aula do Propherson aqui, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Smartson, aluno do Propherson Rafa Jesus. E eu sei o que você passa, porque eu também me esforço, eu também me dedico, porque às vezes eu sinto dificuldade, parece que nada vai dar certo, mas desde que eu conseguir começar a acompanhar o canal do Propherson aqui, eu fui melhorando. Então já sabe, deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal pra receber notificações e olha os sinos, bate os sinos, ative o sininho pra que você seja avisado de vídeos novos. Vem comigo, vem comigo. O Propherson não falou pra gente que a relação fundamental é muito importante? Sabe por que a relação fundamental é muito importante? Porque ela permite que eu disfarce o cosseno ao quadrado de teta. Como assim? Olha só que maravilha, olha só. Eu posso chegar e deixar esse cara sozinho, ó, 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 cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Esse seno ao quadrado foi pra lá subtraindo menos seno ao quadrado de x. Então eu disfarcei o cosseno ao quadrado de x de 1 menos seno ao quadrado de x. É uma relação importantíssima na trigonometria. Então, cosseno ao quadrado vai virar 1 menos seno ao quadrado de teta. E aqui, que é o pulo do gato, ó o gato pulando aí, meu Deus do céu, o pulo do gato. Por que é o pulo do gato? Porque você tinha que ter uma visão além do alcance, ter percebido que 1 pode ser disfarçado como 1 ao quadrado, sem problema nenhum. 1 ao quadrado é igual a 1. E aí, nós temos uma diferença de quadrados. Então, eu posso pegar essa expressão de cima, que é uma diferença de quadrados, e transformar no produto da soma pela diferença de dois termos. Olha que legal! Embaixo eu vou só copiar, 1 menos seno teta. E agora você já sabe, você começou a ficar doido. Meu Deus, é isso mesmo que eu posso fazer? Sim! É isso mesmo que você pode fazer. Você pode cancelar 1 menos seno teta com 1 menos seno teta, chegando em apenas 1 mais seno teta. Vamos ver qual a alternativa? Observando, 1 mais seno teta, a alternativa B de Boston. Professor, pode vir, pode vir! Gente, não é que o Smartson está aprendendo mesmo? O Smartson está aprendendo. Fico muito feliz, Smartson, com a sua evolução aqui. Parabéns! Eu sei que você, também, aí do lado da telinha, está mandando bem. Vou até sair de cena aqui para você ver a lousa inteira. Então, gente, nós tínhamos essa expressão. Disfarçamos o cosseno ao quadrado de teta de 1 menos seno ao quadrado de teta, usando a relação fundamental que você tem que saber. Pensando em trigonometria, tem uma playlist minha essencial. Está passando aqui para você dominar a trigonometria desde lá da base, ciclo trigonométrico. A galera pira! Estou esperando você lá. E a grande sacada foi, assim que nós disfarçamos o cosseno ao quadrado de 1 ao quadrado menos seno ao quadrado, utilizamos diferença de quadrados. Pronto, galera! Valeu demais! Aqui estamos passando mais dois vídeos para você do nosso quadro. Tem que saber! Desafios importantes para você melhorar a sua base teórica. Valeu pelo like, valeu pela inscrição. Beijo do Professor Mapa Jesus!